Olá! Vamos para o Rio de Janeiro comigo? Bom, hoje é dia 17 de fevereiro, um sábado, e eu tô partindo pro Rio de Janeiro. Só que dessa vez vai ser muito diferente de todas as vezes, porque vai ser a primeira vez que eu vou dirigindo. Eu decidi ir bem na parte da manhã, são 6h55, então tá calculado pra eu chegar lá... Quando quiser, você pode ir. Saindo exatamente agora, eu chegaria lá meio-dia e 21. Muito perto em consideração a ônibus. Ônibus, você chega lá em 6h30 e ainda você para na rodoviária, por exemplo. Não, essas 5h30 é daqui da minha casa até o lugar, que inclusive é um flat, tem cozinha, tem tudo. Então vai ser tipo a minha moradia no Rio de Janeiro. Eu tenho um monte de frango aqui que eu comprei, e eles estão congelados, sabe, ainda pra preparar. E eu vou levar tudo pra lá, porque lá eu vou fazer compra no mercado, então eu já tenho uma semi-compra por aqui. Vamos lá? Bolsa térmica, temos um frango desfiado e um filézinho saçame. Aqui a gente já tem a nossa mistura de todos os dias. Quem é o puto que quer... Cheguei no Rio, tô indo pro apartamento agora. Eu achei a estrada bem tranquila até chegar aqui, é, Serra da Arara. É alguma coisa assim, que são curvas bem, bem curvadas, bem sinuciosas, não sei se é assim que se fala. Essa daqui é a minha casinha, que vai me acolher por esses dias. Escolhi uma coisa assim, bem clean, uma coisa bem glow, explode. Aí aqui tem a sala com este sofá. Aí logo aqui temos a nossa bela cozinha. Olha essa cozinha aqui, charme. O quarto, que fica, ó, do lado da cozinha. E ela deixou... Eu amei! Ainda bem que eu não comprei, porque eu queria comprar uma bolsinha assim, e daí eu não achei. Mas amei essa televisãozinha. Aí aqui temos um big espelho. Aí pra cá temos banheiro, que eu amei o banheiro, que ele tem um mega espelhão. Chegou a hora de arrumar as minhas balas. Eu gosto de tirar tudo e deixar tudo organizado, como se eu estivesse na minha casa. Belos espaços. Agora sim tá arrumadinho do jeito que eu gosto, né? Que eu gosto de deixar tudo organizadinho pra ficar mais fácil. Eu parecia que eu tô na minha casa. Numa casa que eu... Que que é aí? Eu fingi que eu tô tomando banho. Tipo, ai meu Deus, obrigada, Deus, por essa casa nova. Aqui as minhas iluminações preparadas pra gravar meus vídeos e tal. Aqui no banheiro também, eu já deixei tudo organizadinho pra ficar mais fácil de pegar. Agora uma coisa que falta organizar é as coisas do mercado. Só que pra organizar as coisas do mercado, eu preciso do quê? Ir ao mercado. Então, vamos lá. Na verdade, eu só vou comprar coisas de café da manhã, que é a minha refeição favorita. E não preciso de mistura, porque eu já trouxe de casa... Guloseima, sabe? Coisa assim. E vou comprar um arrozinho. Pra caso eu queira fazer um arroz, comer um carboidrato, sabe? Antes de sair. Mas o meu foco é mais comer aqui do que comer na rua. E se eu for comer na rua, eu quero ir em restaurantes deliciosos. E essas daqui foram as minhas breve compras. Comprei um espumante pra eu tomar enquanto me arrumo. Frutinhas pra eu comer com iogurte. Fiz uma breve compra mesmo pra eu saber o que tem na cozinha. Porque eu fui pro mercado sem saber o que tinha. E aqui não tem nada de fato, não tem nenhum sal. Então eu peguei coisas muito práticas. Por exemplo, isso daqui, que já vem sempre pronto. E você só coloca o pôr de tomate. Frutinhas. Peguei verde, né? Porque só fica verde no mercado. Chega aqui e empodrece. Então eu já peguei verde e quero fitinha também. Um zero, na rua. Um zero, ó. Um zero. Um zero, óculos, óculos, óculos... Chegou a hora da verdade, tava com um cheiro muito bom, né? Ao mesmo tempo que tem sabão, não tem gosto de nada, mas por ser rápido, tá ok. Tá, mas vamos pro Santo Amaro? Tudo começou, tudo começou no Santo Amaro, ha, 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 ha. Ô gente, a minha amiga que é paulista, ela também tá aqui em São Paulo, e daí ela fechou um camarote numa festa que vai acontecer no Santo Amaro. Nunca fui, então vamos conhecer junto comigo? Vou começar hidratando bastante a minha pele, porque como eu vou passar base, a pele tem que ficar bem hidratadinha pra poder ficar com um acabamento bem bonito. Hidratei a pele com esse daqui, e agora nos olhos eu vou passar esse produto aqui, que eu tô gostando bastante, um creme pra área dos olhos, que ele ajuda na olheira, hidrata também, e eu tô gostando, tá deixando a área dos meus olhos bem hidratada, além de deixar mais uniformizada, sabe? A base eu misturo duas, porque às vezes eu tô muito bronzeada, às vezes eu não tô tão bronzeada, então eu comprei uma que é bem mais escura que o meu tom, e outra que é mais clara, e daí eu faço a mistura, se eu tô mais bronzeada, eu passo um pouquinho mais dessa, se não eu passo um pouquinho mais dessa. Fiz a misturinha, e eu tô percebendo que meu cabelo não vai secar a tempo, e eu vou sair igual uma inseta de cabelo molhado. Ai, eu não gosto de sair de cabelo molhado. Fica parecendo que você não tá pronta 100%, sabe? Fiz a misturinha com a base, acho que eu fui no tom certinho, vou até passar um pouquinho mais pra cá. E essa base, ela é muito boa, tem que ser boa mesmo, porque ela foi bem cara, mas também não tem essa, né, porque tem coisa que é cara, mas não é bom. É cara porque o imposto tá grande. Imposto? Imposto de renda. É que eu sei o básico, né, gente? Então o básico que eu sei, eu já falo, ah, imposto... Vou deixar bem levinho, por quê? Porque eu já tô cuidando muito da minha pele, então não precisa, sabe, pesar, porque eu acho que quando a maquiagem, ela tá muito pesada, fica parecendo que você quer esconder alguma coisa. Não parece? Agora eu vou passar o pó aqui nessa área. Eu gosto muito desse pó aqui da Givenchy, só que eu acho que esse da, quem disse, Berenice, é meio que um dupe, sabe? É uma versão mais barata. Esse daqui é aquele que tem quatro tons, e daí você mistura, né? E esse daqui, da quem disse, Berenice, ele é como se já fosse esses quatro tons misturados, porque ele já tem o tom de rosinha. O que eu gosto nele é que ele dá um efeito blur pra pele. Eu nem passo muito, só passo assim. E ele deixa iluminado também a parte de baixo aqui, pra quem gosta do olho ficar iluminado. E eu gosto também de passar aqui na testa e no buço. Pronto. É isso. Agora eu vou fazer o delineado. Fiz um delineado bem pantera, pra ficar bem esticadinho. No conjunto do rosto, eu não faço nada, mas o olhar, eu gosto de mentir. Eu gosto de criar algo que nem é meu. Quando tira, opa, cadê o olho? Sumiu com a maquiagem, amor. Agora eu vou passar o rímel. Vamos pro rímel. Como que pode fazer a mesma coisa por 10 anos e ainda assim fazer ruim? Ô gente, eu fiz lash lifting e foi a melhor coisa que eu fiz, porque agora meus cílios ficam super curvadinhos. E eu só passo um negocinho de rímel e ele fica muito divo. Olha isso. Ó, o rímel que eu uso, era quem disse berenice, é esse aqui, ó. Big Bang. Ele é muito bom também. O lookinho vai ser esse topinho aqui de manga. Eu não sei porquê, mas eu acho que a manga faz o top não ficar tão simples. Não sei explicar. Talvez se eu tivesse só com uma blusinha assim, sabe, curtinha, pra mim ia dar simples. Mesmo que seja simples, porque eu gosto de andar assim. E esses shortinhos jeans aqui. Vou vestir agora pra vocês verem como é que fica. Eu troquei os shorts porque eu senti que ele tava me apertando demais e ele ia ficar incomodado. Aí eu coloquei esse aqui, só que eu não sei se... Eu não trouxe roupa pra... Não trouxe roupa pra nada. Então eu peguei a roupa de olho fechado e daí eu tô tentando montar uns looks aqui. Aí esse aqui eu poderia ir assim ou eu poderia ir com esse lookinho e de chinelo. Um chinelinho de dedo. Vou colocar o chinelinho de dedo. Sinceramente, nada a ver. Parece que eu tava me arrumando escondida da minha mãe. Ela acordou, eu coloquei o primeiro sapato e saí correndo pra ela não me ver. Uma vez um colega meu falou assim... Quando o ouro, ele embaraçar, desembarassa ele pensando numa pessoa fofoqueira. Aí eu falei, sério? Aí eu fui e comecei a pensar nele. Pensei, pensei, pensei nele, falei, repeti. Não é que desembarassou? Só fui pensar nele, ó. Ó, ó. Eita, deu até outro não. Ih, acho que ele é mais fofoqueiro. Tô pronta, agora vamos. São duas da manhã e eu tô saindo de casa agora. Olha esse menino aqui. Querendo me levar de moto, eu não vou? Amiga, isso não pode no vlog. É friend me family. Oi, bom dia. Achei em tomar café, que depois já vai pra praia fazer um bronze aqui, ó. O rapaz da barraca me deu um bronzeador, menina. Mentira, sério? Juro, eu te juro. Aqui, ó. Tá bom, tá bom, viado, amiga. Já saiu um pouco, acho que os oito banho que eu já tomei. E você, amiga, como você tá? Eu sou doido. Doido pra embora. Ai, não tá aparecendo, não. Você, você... Você do baile? Cheguei quase agora. Chegou quase agora, já tá assim? Caraca, você vive insanamente, hein? Eu faço o meu vlog. Eita, calma. Seguidor, não é você? Qual é o meu nome, então? Moço, moço, bom dia. Nossa, né? Nossa. E... Cara, você acabou de tirar foto comigo e você não sabe nem o meu nome. É minha referência, entendeu? Referências, ó. Ó. Antiga. Receita dela. Ela era a rainha do YouTube. Receita. Beijo, gente. Boa viagem pra casa. Oito horas de la matina. E agora eu estou pronta pra dormir. Eu amei o dia de hoje. Nossa, foi muito legal. Agora eu vou descansar. Que eu ainda quero aproveitar o dia de hoje. Que são oito horas da manhã de um domingo. Então eu quero descansar um pouquinho pra ainda conseguir dar um mergulho na praia. Não sei ainda qual vai ser a minha programação. Mas eu sei que vai ter programação. Não comprei o sal. Não dá pra comer frango sem sal. E se eu pedir pro vizinho? Eu posso falar bom dia já, né? Acabei de pedir sal pro vizinho. Aí eu bati na porta dele porque aqui é um flat que recebe muito gringo, né? E daí na hora que eu bati na porta e ele falou olá. Aí eu achei que era um gringo. Aí eu, tienes um pouquinho de sal? Oi, você tem sal pra me amar? Tenho, tenho. Ai, obrigada. Desculpa atrapalhar. Vamos lá fazer a minha trape. Foca. E ainda é sal do Himalaia. O melhor sal de qualidade. Gente, o sal do Himalaia é o melhor. Deixa a comida muito saborosa. Esse daqui é o melhor café da manhã do mundo, tá? O frango tá congelado. Ó, descongelei o frango. Aí eu coloco o azeite. Deixo o franguinho assim no cantinho. E o alho. Eu adorei esse alho assim. Eu achei muito prático. Mas é como aqueles que a gente já compra, né? Aí eu vou dourar o alho. Tipo assim, coloco o frango no canteio. E no meio coloco o alho, né? Pra fritar. E depois eu misturo tudo. Aí eu vou temperar com curry. O chimichurri agora. Vou guardar esse daqui. E deixar agora o frango dourar mais um pouquinho. Já tô pronta pra ir à praia. Coloquei um shotinho, uma blusinha. Minha bolsinha com as minhas coisas. É, eu vou numa praia próxima daqui. No Leblon mesmo, que é onde eu tô hospedada. E o sol já foi embora. Mas eu só quero dar um banho de mar. Tentar pegar um pouquinho de bronze. E depois eu volto pra... Depois eu volto. Cheguei aqui na praia. Não tá fazendo sol. Não tá fazendo nada. Imagina. Obrigada. Mas aí eu tô aqui. Porque eu gosto de ficar na praia. Não importa fazendo o que. Eu consigo reconhecer de longe quando as pessoas me conhecem. Tipo, eu consigo perceber pelo jeito que elas me olham. Sério. Como você conheceu ele? Conheci na festa da Ludmilla. Você quer mesmo fazer sua empresa? Sim. Vai ser assim, amiga. Eu vou mandar só um pedacinho do corpo dele pra você. Tá, tá bom. Então manda. Nossa, ele é bastante coisa. O Eduardo tá escolhendo o homem surpresa pra mim. E daí ele vai mandar aqui. E eu, tipo, encontro as cegas. Ô, amiga. O Eduardo tá fazendo um encontro as cegas comigo. Como assim? Eu mando um menino. Você vai mandar um menino sem eu saber quem é. Tipo, sem ela ver foto, sem nada. E você vai confiar nele? Porque eu não confiava nada. Amor, envia o protocolo. Envia o protocolo. Que você acabou de me enviar. Ele é bom, sim. É bom ou ótimo? Não, ele é ótimo. O Eduardo tá conversando ainda com ele porque ele falou que hoje ele tá enrolado. É isso. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Hoje vai enrolar um jantarzinho. E eu vim no mercado comprar algumas coisas. Comprar só as coisas do jantar mesmo. Medalhão de filé mignon. Agora que eu já tô aqui na parte dos temperos, eu já vou pegar os temperos que eu preciso pra temperar a batata. Eu vou fazer medalhão de mignon, mas é algumas batatas assadas. Alecrim pra temperar a batata, pimenta do reino, páprica doce. Tá, agora eu vou pegar um sal. Peguei as últimas coisas que faltava, que era o sal e a manteiga. Azeite e manteiga. Você só vai colocando na panela, ele vai derretendo e envolvendo com tudo. Que combinação perfeita. Muito bom. O gorgonzola com a carne. As batatas, o ponto da carne ficou ótimo. Que gato. Bom dia, tudo bem? Na frente dessa bandeira aqui, que tá de alto risco, mas se eu for pra lá pro canto, não tá... Então, na verdade, eu vou mudar essa bandeira de lugar. Então, foi que eu coloquei. Por aqui, começamos o dia. Na maior paz, alegria, mar azul, surfistas. Eu acordei, vi que o tempo já tava ótimo. E já quis vir aproveitar o sol, né? Vi que eu não sei como é que vai ser mais tarde, tudo mais. A previsão tá um pouco de tempo nublado. Aí eu tô fazendo as minhas coisas aqui pelo celular. Fazendo uma reunião, né? Com uma pessoa, pra ela poder cuidar de toda a minha parte financeira e tudo mais. Porque eu não entendo muito dessa parte. Eu faço, assim, o mínimo, o mínimo mesmo. Mas eu sinto que se eu cuidar ainda mais, eu vou conseguir prosperar bastante. E é isso que eu quero pra esse ano. Eu tenho duas campanhas pra fazer aqui no Rio. Uma é umas fotos e outra é um vídeo. Porque eu tô também conversando agora com o rapaz, pra gente poder organizar direitinho o dia, né? Que a gente vai gravar. E as fotos eu tenho que esperar chegar, né? Uma coisa que a Marta encomendou, que eles querem que eu faça foto na praia. Pós banho de mar, a água tá uma delícia. Tá, tipo, cristalina. Mas, assim, eu gosto quando o mar tá calmo e tal. Mas eu gosto muito quando ele tá bem agitado. Sabe? Quando você olha e você fala assim, meu Deus, eu vou tomar muitos caldos. Eu adoro quando o mar tá assim. Sim, obrigada. Bom, depois de uma praia, são quase 10 horas da noite. E atualizações sobre o date de ontem. Como eu tinha falado lá, o meu amigo tava querendo fazer um date misterioso pra mim. Eu não sei de nada do Gara. Eu tô até nervosa, gente. Eu tô, sério, não sei nem como fala. Mas a gente marcou pra hoje. Ele que tá falando com o cara e tudo mais. E daí ele vai vir pra cá. E eu não vi nada dele. Eu não faço ideia de como ele é. Nada, 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 nada. Só vou me arrumar agora e esperar com que ele venha. Aí, comprei vinhos. O meu único receio é da pessoa achar de, tipo assim, ah, eu tô indo pra lá, então pode acontecer qualquer coisa. Pode sim, mas se eu quiser. E se ele quiser também, né? Claro que é mútuo, mas é claro que ele vai querer. Porque eu tô toda preparada. Vocês acreditam que esse insano não chegou até agora? Nossa, cara, tá vendo? E eu fiquei pronta, era 9h50. Era pra ele estar aqui às 10h. Ele não chegou até agora. O que eu tô fazendo? Eu já bebi quase uma garrafa inteira. Escutando música. Ele é muito inseto. Nossa, eu só não vou falar na cara dele, porque é a primeira vez que eu vejo ele. Mas eu vou bem falar nas costas, igual eu tô falando agora. Bom dia. Atualizações. Ele se atrasou, já começa daí. Mas tudo bem, porque ele veio de muito longe. E daí, na hora que ele chegou, eu fiquei um pouco sem reação, porque eu não tinha visto nada, assim, dele de feição, nada. E eu não fazia a menor ideia. Sabe quando você vê a pessoa, assim, é diferente. Não sei, eu não fazia ideia dele. E daí, eu fiquei meio sem reação. Aí a primeira coisa que eu falei foi uma característica muito marcante dele. Eu tenho certeza que as pessoas devem comentar isso sobre ele. Não é de forma ruim nem nada, é bom. E daí, a gente começou a conversar e tal. Aí eu perguntei, né, o que ele achou de ele ir pra um lugar onde a pessoa não sabe nada sobre ele. Aí ele veio e falou, ele achou a gente doido. E realmente, eu também acho, mas eu gosto. E daí a gente ficou conversando e tal. Achei ele muito legal. Ele é mais novo que eu. E eu já fiquei assustada na hora que ele falou a idade. Porque eu falei assim, meu Deus. Não que ele tivesse menos de 18 anos, claro. Mas quando ele falou a idade dele, eu fiquei assustada. Porque normalmente o homem, assim, se o homem tem 20 anos de mentalidade, ele tem 15. E assim, vai mais pra baixo. Eu amei tudo. Não tem nenhum... Tem nem caladas, gente, pra expressar. Como vocês podem ver, já estou com a minha skin de acobrata e ginasta. Agora eu vou pra academia. Hoje o treino, um treininho de inferiores. Vou fechar uma diária numa academia que tem aqui do lado. E, gente, as academias aqui tem muito homem bonito. Não que... Não que... Gente, não que... Não que... Longe de mim. Até porque eu sou uma mole. Eu sou uma tonta. Eu só falo, ai, olha que homem bonito. Aí o homem olha pra mim e eu... Então, assim, não... Sabe? Eu sou uma tonta. Nada que interfira. E daí, eu gosto de ir pra academia daqui. Na verdade, Rio de Janeiro sempre continua lindo, né? E eu, então, vou ficando linda junto com eles. Vamos lá, gente, que eu vou treinar agora. Já estou aparecendo pronta, que eu estou me despedindo do apartamento. Ai, passei tantos momentos tão bons aqui. E agora eu estou indo, ó. Vocês estão me vendo arrumada porque eu estou indo fazer fotos pra uma campanha. Né? Pra uma publi que eu tenho. E eu vou fazer lá na praia e tal. Mas aí eu já tirei todas as minhas coisas daqui. Já vou fazer o check-out. Vou deixar tudo no carro enquanto eu faço as fotos. E vou me despedir da minha viagem. Ai, gente, que pena. Queria tanto ficar mais. Queria tanto morar aqui. Imagina chegando com esse negócio na praia. Mano, olha isso. Vai combinar muito com o meu biquíni amarelo. Ainda bem que eu peguei o amarelo. Eu não peguei o laranja. Salve. Vai, vai. Fotos ok. A gente usou o bastãozão de produtor solar. Sério, ficou... Eu acreditei que ficou bem legal as fotos. Inclusive, eu sou embaixadora da Salve. É isso. Último dia, talvez. Porque eu já tô querendo ficar mais. Coisas aleatórias que acontecem na minha vida. Vim pra casa de uma seguidora. E eu vou dormir aqui até amanhã. Eu vou ficar aqui até amanhã. E a gente vai sair agora. A gente tá se arrumando. Seja pra onde? Pra Urca, né? A gente vai pra Urca. Ela se fingiu de carioca até agora e ela é de Minas. Não, eu sou de São Janeiro, de Belo Mineirense. A gente tá tipo uma vibe gêmeas. É, a gente tá de gêmeas. Ela de preto, branco e eu de preto. Quem sabe? O nosso point. Chinhinhozinho. Coloquei ela pra tomar chinho, porque ela só toma cerveja. Só toma cerveja, ela não toma a dança de botar. Tá, né? Pediu uma porçãozinha pra petistar. Parece que tá uma delícia. Ó, esse aqui é um molhinho gorgonzola. Gorgonzola com carne. Foi igual o que eu fiz nesses dias. Uma delícia. Eles estão expulsando a gente do bar. A gente comeu aquela porção super gostosa. Fala aí. Não tava muito boa? Gente, tava muito boa. Aquele molho foi a chave da Nenon. A gente vai pra outro lugar, porque a gente tá na vibe sexta-feira. Mesmo sendo quinta. E mesmo amanhã tendo aula de surf. E ela também querendo fazer junto comigo. Cuidado, viu? Aqui é a friend. E é a majaveline. Vai te levar. Ok. Gente, eu amei a minha viagem. Foi muito legal. Conheci pessoas muito legais. Fiz muita coisa que eu gosto. Inclusive, não quis mais voltar pra casa. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo vlog. Tchau!